Terminei agora mesmo de assistir ao documentário sobre Alexei Navalny, líder político da oposição na Rússia de Vladimir Putin Passei da euforia à depressão em pouco menos de uma hora e meia O advogado de 40 e poucos anos representa anseios de liberdade e luta realmente para libertar a Rússia do comando de uma cleptocracia que se arrasta no poder praticamente desde o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de Berlim no final dos anos 80 Antes de dar seguimento ao nosso vídeo, eu peço que você verifique a sua inscrição no canal e, por favor, compartilhe em suas redes sociais com pelo menos três amigos Fico grato pela gentileza e vamos ao nosso conteúdo Nesse panorama que eu acabei de relatar, Putin é a representação do mal um elemento perverso e corrupto e que não conhece limites Navalny denunciou inúmeros crimes de corrupção e contra as liberdades democráticas Parece até que nós estamos falando de um determinado país da América do Sul Segundo o próprio Navalny, Vladimir Putin é presidente de um estado distópico dirigido por ladrões e criminosos onde o errado é considerado certo e os julgadores são, de fato, representantes de uma elite condenada Navalny foi envenenado e quase morto Os elementos identificados a serviço do governo Putin envenenaram a sua cueca Navalny recebeu autorização para se tratar na Alemanha e continuou fazendo denúncias inclusive conseguiu gravar um áudio em que os agentes utilizados pelo sistema russo para tentar eliminá-lo foram totalmente expostos Ok, então, Alexei, eu quero falar sobre algo que nós meio que tínhamos sobre essa noite E você pode amar isso, mas eu realmente quero pensar sobre isso Se você é morto Se isso acontece O que mensagem você deixa atrás para o povo russo? Navalny fez o trabalho mais perigoso no mundo desafiando o líder do Kremlin, Vladimir Putin Se eu quero ser o líder do país Se eu quero lutar com Putin Eu tenho que organizar as pessoas A guerra na Ukraine e a guerra na Siria Eu vou deixar a palavra A guerra 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 A guerra